Olá, Sr. Emílio. Bem-vindo ao Papo Aberto COZERN. Em que posso te ajudar hoje? Olá, bom dia. Gostaria de solicitar a religação da energia na minha casa. Certo, Sr. Emílio. Vamos fazer juntos pelo site da COZERN. É bem fácil e rápido. E dá pra fazer aonde o senhor estiver. O acesso pode ser feito pelo computador ou no seu celular. Tudo bem. Um minuto para eu pegar o computador. Pronto. Digite www.cozerni.com.br Logo na primeira tela, o senhor encontra a opção Todos os serviços. Pode clicar nela. Tudo bem. Cliquei. Apareceu essa tela, certo? O senhor vai descendo até chegar na opção Consumo e Fornecimento. Certo. Achei. E agora? O que eu faço? Agora o senhor clica na opção de Religação. O senhor será direcionado para uma tela seguinte e vai precisar preencher o primeiro espaço com o número da sua conta contrato. É uma sequência de 10 números que fica na sua conta de luz. Encontrei e já preenchi. Perfeito, senhor Emílio. Agora o senhor digita tudo o que está nesse campo de código e clica em Autenticar. O senhor vai ser direcionado para essa página. Viu só? É só preencher os campos com os seus dados. No campo Tabela de Preço, você consegue ver o valor que será cobrado em sua próxima fatura pela religação e o prazo em que será atendido. Certo. Tudo muito fácil. E o que precisa fazer depois disso? Descreva também a data e local de pagamento das faturas. Ah, e deixe a cópia dessas faturas pagas na caixa de medição para facilitar a identificação do pagamento por nossas equipes. Entendi. Vou preencher tudo. Após isso, o senhor deve apertar em Solicitar. Pronto. Consegui. Feito. Foi gerado o protocolo de atendimento. Agora é só aguardar nossa equipe que chegará em breve para fazer sua religação. Muito obrigado. Foi muito fácil. Espero que o senhor tenha tido uma boa experiência com o nosso atendimento. Conte sempre com a gente. Até mais, senhor Emílio. Se você tem alguma dúvida além dessa, estamos disponibilizando o nosso serviço pelo WhatsApp. 8 4 3215 6001 Também estamos disponíveis 24 horas pelo site, aplicativo e redes sociais. Tchau, tchau.